Oi meninas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer a resenha sobre as escovas da Wet Detangle e a escova da Wet Brush. Então, vou trazer pra vocês a comparação dessas duas aqui e já trazendo a resenha dessas duas escovas aqui pra vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações e se você gostar do vídeo, por favor, deixa o teu like aí pra me ajudar. Então, vamos embora pro vídeo? Bem meninas, a escova Wet Detangle, da Tangotise, que é essa daqui, ela não é à toa que é a mais amada pra desembarassar os cabelos molhados e você pode ainda usar ela nos cabelos secos, tá? Ela tem esse designer, ó. Tem esse cabinho aqui que facilita na hora de você escovar o cabelo. Tem essas cerdas aqui flexíveis, como vocês podem ver. E essa escova aqui, ela foi desenvolvida para usarem cabelos molhados, tá? Mas isso não impede que você utilize ela também nos cabelos secos. Podem observar que ela tem dois tamanhos de cerdas. E eu vou explicar a vocês já já por que esses dois tamanhos aqui de cerdas. E essa escova aqui, meninas, ela já ganhou o prêmio de melhor escova do mundo. Ela é indicada, sim, pra todos os tipos de cabelo, textura de cabelo, qualquer um. Ela é uma escova bem levinha, bem levinha mesmo. E a gente sabe que quando o nosso cabelo, ele tá molhado, o cabelo fica mais frágil. Então, ela vai gerar menos tração nos fios molhados. E com as cerdas flexíveis, em dois tamanhos que ela tem, as mais longas, elas vão desembarassar o cabelo. E remove os nós do cabelo, reduzindo a quebra. Ela vai deixar os cabelos com aparência de saudável. Enquanto essas pequenininhas aqui, ó, elas deixam os fios mais brilhantes e mais hidratados. E ela é ideal pra desembarassar o fio durante o banho. E também ela vai potencializar o efeito do shampoo, dos condicionadores, das máscaras. Quando você colocar a máscara no cabelo, você vem com ela desembarassando o cabelo. Isso vai fazer com que o creme se espalhe uniformemente. E ela já vai selando automaticamente o fio. Então, você já espalha, desembarassa e ao mesmo tempo já sela os fios. Ó, olha como ela pega os cabelos, ó. Ela não arranca os fios, ela não puxa. Ela é muito, muito, muito gentil com os fios. Ó, então nada impede que você use ela no cabelo seco. Inclusive, eu uso tanto no cabelo molhado, quando eu vou fazer tratamento no meu cabelo, quanto no meu cabelo seco. E ela também, meninas, é perfeita pra você levar na bolsa, pra utilizar na praia e na piscina. E ela pode ser, sim, utilizada na praia, na piscina, no banho. Porém, ela não deve ser submersa em água, porque ela pode entrar água dentro do corpo dela, já que ela tem esses vincozinhos aqui, ó, vazadinho. Então, entra água aqui. Mas, se entrar, não se desesperem. Só é você colocar ela em pézinha, assim, e deixar que a água escorra, tá bom? E nunca guarde ela, meninas, assim, ó, deitada, pra as cerdas não abrirem. Sempre guarde a sua escova, depois, de sequinha, ela assim, em pé, tá bom? Pra você manter as cerdas sempre alinhadas, tá? As cerdas são bem macias, ó. Ela faz essa zoada, ó. Não sei se vocês conseguem escutar. Fazer aqui. Porque ela é ocazinha por dentro, tá? Então, ela faz essa zoadazinha aqui, ó. Mas, ela é bem macia, é bem gentil mesmo. Bem levinha. A marca dela vem aqui. Acho pra vocês aí, vai ficar ao contrário o nome. Tá? E vocês encontram ela no site da Beleza na Web. No site da Renner. No site, ela usa. Então, vários sites vendem essa escova aqui. Pra quem não viu, eu também fiz resenha dessa escova aqui. A Blow Style, Ronditol. Essa daqui é de escovar cabelo. E, pra quem não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo, nos comentários. Pra vocês verem. É uma outra escova muito boa da Tengotizzi. Ó. Essa daqui é própria pra escovar cabelo. Ela tem essas cerdas garrafais. Muito boa, muito boa. Essa daqui já tem as cerdas bem firmes. Tá? Ó. Tem ela na cor rosada também. Ela é vazada. E ela aguenta muito a temperatura do secador. Tá? Ó. Ela pega o cabelo muito bem. Desliza muito fácil. É bem gentil com o cabelo. Ela não engancha no cabelo. E ela não quebra o cabelo. Tá? Ela faz uma escova perfeita. Então, pra quem não viu a resenha sobre essa escova, já tem aqui no canal. Tá bom? Meninas, essas escovas valem super a pena o preço dela. Porque são escovas com alta tecnologia. E com uma durabilidade aí de, no mínimo aí, 10 anos. Então, você cuidando muito bem dessas escovas, vocês vão ter elas aí por 10 anos. Tá? Essas escovas duram muito. Então, vale super a pena. E ela vem nessa embalagenzinha aqui, tá, meninas? Eu comprei a minha e ela vem dentro dessa embalagenzinha aqui. Tá? Desse jeitinho. E a minha eu comprei pelo site da Renner. A próxima é essa daqui. Wet Brush. Wet Brush Pro. Não sei se eu tô pronunciando certo. Mas se eu não tiver, me perdoe, tá? Essa escova aqui, ela é bem flexível. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ela se adapta ao formato da sua cabeça. Então, ela é bem flexível. Ó. Ela tem essas cerdas aqui, ó. Bem fininhas. São cerdas bem fininhas. E esse formato aqui, vazado. Pra que que serve essa escova? Essa escova aqui, ela serve pra ser utilizada também no banho com o cabelo molhado. Pra você potencializar aí os tratamentos do seu creme. Desembarassar o seu cabelo durante o banho. Desembarassar o seu cabelo depois do banho. E também utilizar o secador com essa escova. Ela escova muito bem o cabelo. Lógico que ela não vai escovar tão bem como essa daqui. Essa daqui, ela vai te dar um acabamento mais profissional, né? Um acabamento de escova mais profissional. Mas aquela escova rápida... Que você pega o cabelo... Então, assim... Eu costumo escovar meu cabelo assim, ó. Pego ele assim e vou secando meu cabelo. Vou pegando o cabelo por trás e vou secando meu cabelo, tá? Eu sinto o quê? Que essa daqui, ela já... Como é que eu posso dizer? Ela já agarra mais o cabelo. Ela é gentil e ao mesmo tempo... Não, ela... Eu não sei como explicar. Essa daqui, eu sinto que ela penteia o meu cabelo. E ela não arranca meu cabelo, tá? Ela não arranca. Os cabelos que caem já são os cabelos que estão pra cair mesmo. Que já está enganchado mesmo entre os nossos fios. E aí, sai na escova. Essa daqui, eu sinto que ela engancha um pouquinho. Sabe? Se ela topar com um nó, ela tipo engancha um pouquinho. Ela não chega a ser tão grosseira, tá? Ela engancha apenas um pouquinho. Essa daqui, ela arranca um pouco mais de cabelo. Não sei se dá pra vocês verem. Mas eu acho que não dá. Ela tem aqui os cabelinhos, ó. Que eu deixei até aqui pra vocês verem. Eu vou retirar agora. Não é uma quantidade absurda de cabelo que ela... Que ela tira, tá? É pouquíssimo mesmo. Já são cabelos, realmente, que já estão pra cair. E alguns nozinhos que ela topa e termina puxando um pouco. Mas não chega a ser muito, ó. Tá vendo? É muito, muito, muito pouco. Pra vista do que meu cabelo caía, realmente, é muito, muito pouco. Tá? Então, só o fato de eu poder escovar o meu cabelo mais rapidamente. Utilizando essa escova de forma que pinteia o meu cabelo. Essa daqui já seria uma escova com o cabelo mais dividido, né? Mais trabalhado. E, às vezes, a gente tá com pressa e precisa de uma escova mais rápida. Uma secagem mais rápida. E que deixe o nosso cabelo mais alinhado. Então, essa daqui é a escova ideal, tá? Ó, eu tô passando. E não é que ela tá puxando, tá, gente? É o cabelo mesmo que tá caindo. Eu tô dizendo a vocês que ela engancha um pouquinho no cabelo. Mas não chega a ser algo absurdo, tá? É uma enganchadinha, assim, de leve. Então, as cerdas delas são super fininhas. Muito fininhas. Aguenta mesmo a temperatura do secador. O meu secador é um secador da Taif, profissional, de 2.400 watts. Então, ele é muito quente. E ela aguenta valendo a temperatura do secador. Porque o jato quente do secador, ele não fica concentrado por conta desse design vazado que ela tem aqui. Então, ela termina que o ar não fica concentrado. Então, não vai machucar as cerdas e, principalmente, não vai danificar o seu cabelo, tá? Não vai danificar o seu cabelo. Sempre que for escovar o cabelo, lembrando que sempre tem que usar um protetor térmico pra proteger o seu cabelo do calor do secador e selar as cutículas. Uma outra coisa que eu gostei nela também é o fato de que, se eu finalizo o meu cabelo, saindo do banho, tudo, desembarassa o meu cabelo, e eu finalizo com essa escova, eu sinto que o lado que eu passei essa escova fica mais alinhado, sabe? Mais murchinho mesmo, bem mais alinhado. Já essa daqui, ela já deixa o cabelo mais volumoso, com mais volume. É como se ela distribuísse melhor os fios, espalhasse melhor os fios. E aí, eu sinto meu cabelo mais soltinho, mais volumoso, entendeu? Não sei se dá pra vocês verem daí, ó. Agora, vê com essa daqui a diferença. O cabelo fica mais, tá vendo? Mais juntinho, porque ela sela as cutículas. Ela vem selando as cutículas, ó. Como o cabelo fica bem mais comportado com essa, ó. E como o cabelo fica bem mais solto com essa daqui, com mais volume. Deixa eu... Ó, com essa daqui o cabelo fica bem mais alinhado, ó. Vendo? Bem mais comportado, ó. Com essa daqui. E com essa daqui, o meu cabelo fica mais espojado, mais soltinho, vendo? Então, pra quem tem um cabelo aí bem fininho, bem pouquinho que nem o meu. Então, eu gosto muito desse efeito. Essa daqui, eu sempre utilizo ela no meu banho, pra poder desembarassar o meu cabelo, pra poder espalhar o meu tratamento. Então, essa daqui eu utilizo muito no meu banho. E essa daqui, eu gosto mais de finalizar o meu cabelo. Que ela deixa esse aspecto, assim, ó. Mais soltinho. Não deixa o cabelo tão agarradinho, sabe? Ó, já soltou esse lado. Tá vendo? Ela deixa o cabelo mais soltinho. Me dando a impressão, assim, de cabelo mais volumoso. Tá vendo? Me digam aí qual das duas vocês têm. Ou vocês pretendem comprar. As duas são ótimas. Todas as duas valem a pena. Independente aí. Cada uma tem uma função, né? Ela tem algumas funções parecidas. Que todas as duas são para utilizar em cabelos molhados também. São próprias para utilizar em banho, tá? São próprias para você utilizar pra espalhar o seu tratamento no banho. E essa daqui tem um diferencial maior. Que essa daqui, você pode escovar o cabelo com ela. Que ela aguenta altas temperaturas do secador. Então, são escovas muito boas. Essa também tem que ser guardada de cerdas pra cima, tá? Ó, bem flexível. Bem levinha. Olha o cabo dela. Tem várias cores, vários modelos. Então, cabe você aí... É... Dá uma pesquisada e vê qual se adapta melhor. Essa daqui eu gosto mais de utilizar no meu cabelo seco. Por conta do volume que ela dá no meu cabelo. Ela deixa o meu cabelo assim, com um pouquinho mais de volume. Do jeito que vocês estão vendo aí, tá? Desse jeitinho aí que vocês estão vendo. Quando eu utilizo essa, o cabelo, ó, automaticamente já sela, tá vendo? Essa já deixa o cabelo mais comportado, mais seladinho. Quando eu venho com essa, ela já solta mais o cabelo. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!